No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito da dieta, do uso de dietas, da prática de dietas durante o período gestacional. Meu nome é Márcio Passos, sou médico-nutrólogo, trabalho com a medicina integrativa, com a nutrologia e semanalmente estou sempre lançando vídeos novos, conteúdos novos aqui no YouTube, compartilhando essas informações com vocês. Se gostaram do vídeo, curta, compartilha, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Seguir dieta durante o período gestacional. Então essa é realmente uma dúvida que muitos me fazem, recebam muitas mensagens no Instagram, no YouTube e principalmente no consultório, na clínica, em que me perguntam se o paciente pode fazer dieta, se não pode fazer dieta, se a gestante pode ou não fazer dieta. Pois bem, a minha orientação é que a paciente sim, ela deve fazer dieta, ela não deve se preocupar com contagem calórica. Então eu acompanho muitas gestantes que estão no período gestacional, que estão acima do peso ou que não querem ganhar tanto peso, que não querem ganhar um excedente de gordura durante o período gestacional e eu faço esse acompanhamento, esse acompanhamento que é fundamental. Fundamental para que a gestante esteja saudável. Inclusive eu acompanho gestantes que estão com a idade um pouco acima, já conferindo um quadro de gestação de risco e esse acompanhamento da dieta, esse acompanhamento da alimentação é fundamental. Fundamental para que a paciente não desenvolva uma diabetes gestacional. Fundamental para que a gestante não desenvolva um quadro de hipertensão gestacional. Fundamental para que ela não desenvolva uma anemia. Ou seja, é fundamental para que essa gestação transcorra de forma saudável e a paciente não venha a ter riscos maiores. Porque essa ideia que muitos têm de que a gestante durante o período da gravidez ela não deve fazer dieta, ela deve comer absolutamente tudo, isso não é saudável. Eu concordo que a gestante ela deve comer à vontade. Isso eu concordo, a gestante ela deve comer à vontade, ela não deve ter uma restrição alimentar de calorias. Ou seja, se a gestante quer comer a mais, ela deve comer. Por isso que o que eu oriento para a gestante não é simplesmente uma dieta, é na verdade uma reeducação alimentar em que ela não deve seguir uma contagem calórica. Ela pode comer a quantidade que preferir dentro da necessidade calórica dela, dentro da necessidade energética que ela tem, já que esta é uma realidade individual. Cada pessoa tem a sua necessidade energética e consequentemente a sua necessidade calórica, assim como a própria gestante. Então a minha recomendação, a minha orientação é que a gestante possa fazer uso da dieta de forma A. Ela possa seguir uma dieta, mas não com contagem calórica, mas sim seguindo o princípio de reeducação alimentar. E seguindo esse princípio, ela não deve comer absolutamente tudo. Há alimentos extremamente pobres do ponto de vista nutricional e que só vão engordá-la, ou seja, aumentar o depósito de gordura. E se aumentando o depósito de gordura, principalmente alimentos riquíssimos em carboidrato, vai aumentar o risco de uma diabetes sensacional, com alto risco de macrossomia fetal, com alto risco de crescimento intrauterino restritivo, com alto risco de sofrimento fetal para a criança, para o feto que está se desenvolvendo, alto risco de mortalidade. A maior mortalidade hoje ligada à gestação é a eclâmpsea e a pré-eclâmpsea, que estão ligadas a deficiências vitamínicas, deficiências minerais, e que está ligada também à obesidade. Então a gestante, quanto mais obesa, se ela fica realmente obesa, e algumas gestantes ficam realmente obesas, entenda que quando eu falo obesa, eu não estou me referindo ao ganho de peso decorrente da gestação. Esse ganho de peso decorrente da gestação é totalmente natural, é totalmente fisiológico, e tem que acontecer. Tanto tem que acontecer que eu não oriento restrição calórica de forma nenhuma. Ao meu ver, a gestante deve comer à vontade. Então, repetindo o que eu falei no início do vídeo, frisando, reforçando, a gestante deve comer à vontade, mas ela não deve fazer restrição calórica. Mas ela também não pode comer absolutamente tudo. Se ela comer absolutamente tudo, o risco dela desenvolver um quadro de diabetes gestacional, o risco dela vir a desenvolver um quadro de pré-eclâmpsea, eclâmpsea, é muito maior. E caso ela desenvolva, isso vai estar ligado à má alimentação, vai estar ligado a esse excesso de gordura que foi adquirido durante o período da gestação. Para que isso não aconteça, tem que ter um controle alimentar. A dieta que eu recomendo principalmente para a gestante é a dieta low carb, uma dieta com baixo teor de carboidrato, mas com carboidrato. Uma dieta com gordura, lembrando que a gordura é saudável. E sempre com acompanhamento profissional, para estar repondo as vitaminas. Então, quais são as doenças mais comuns que ocorrem durante a gestação? Lembrando que durante o período gestacional, há uma série de alterações físicas. A mulher vai ter um aumento da volumia sanguínea, ou seja, há uma diminuição do hematócrito, há um aumento da necessidade de ferro, há um aumento da necessidade de zinco, há um aumento da necessidade de iodo, há um aumento da necessidade de magnésio, de uma série de vitaminas e minerais que devem ser repostas. Então, todas essas alterações que são fisiológicas e são superadas, elas devem ser trabalhadas para que a gestante possa ter uma gestação saudável, para que a gestante possa ter uma gestação muito boa. Então, para que isso aconteça, essas reposições devem, de fato, ocorrer. É importante repor magnésio para ajudar no controle da pressão, para ajudar no controle de uma possível pré-eclâmpsea, é claro que avaliando os níveis céricos de magnésio para que estejam dentro da normalidade. É importante que a gestante faça a suplementação de iodo, para que ela não desenvolva um quadro de hipotireoidismo gestacional, um quadro de hipotireoidismo subclínico que pode comprometer essa gestação. É importante que ela faça uso de ferro. Ferro é fundamental para que a gestante não desenvolva um quadro de anemia. Esse ferro tem que vir da própria alimentação. A carne vermelha é uma fonte riquíssima de ferro. Um ferro 2+, e um ferroso, que é um ferro rapidamente, facilmente absorvido pelo nosso corpo, embora o feijão não seja tão bom assim, mas que pode ser colocado também, embora eu não recomende. Então assim, tem várias estratégias que podem ser utilizadas, e é necessário sim que a dieta, que a gestante siga um plano alimentar, ou melhor, que ela siga uma orientação alimentar, mesmo que ela não siga uma contagem calórica, para que ela não venha a ter anemia, para que ela não venha a ter nenhuma dessas complicações que eu falei agora, e tenha sim, de fato, uma gestação saudável. É que uma parte dos nutrientes que ela acaba consumindo, também acaba indo para o seu filho, acaba indo para o seu feto. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essa é a minha orientação com relação à alimentação, com relação à dieta, com a orientação nutrológica que a gestante deve fazer. Ao meu ver, a gestante, assim como todos os seres humanos, devem seguir uma orientação alimentar, por mais até que ela possa até sair um pouco da dieta, mas ela tem que ter um padrão alimentar, para que ela não venha a ter tantas consequências. Principalmente aquelas gestações de alto risco. Então, a visão que muitos têm de que se a gestação é de alto risco, então a paciente deve comer à vontade, e deve comer absolutamente tudo. Ao contrário, é exatamente o fato das pessoas hoje comerem à vontade, comerem praticamente tudo, que tem levado tantas pessoas a serem obesas, que tem levado tantas pessoas a sofrer de trombose, infarto, e tantas outras complicações, já que a sociedade hoje está doente. Nós vivemos hoje uma sociedade doente, e a principal causa dessa sociedade de ser doente é a má alimentação, sem dúvida alguma. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiveram alguma dúvida, coloca nos comentários, curta, compartilha, me acompanhe no Instagram, que é sempre um prazer. tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri